Amor, essa é a surpresa que eu tenho pra você. Meu amor, eu amei esse presente! É, sai da minha frente! Meu amor, eu estou muito feliz com esse presente. Eu amei o carro do ano. Eu não vejo a hora de contar pras minhas amigas que eu ganhei um carro zero. Ele é muito lindo, meu amor. Elane, calma, você não deixou nem me explicar. Esse aqui é minha... Não, meu amor, não precisa falar nada, não. Eu já entendi tudo, que essa é a grande surpresa, esse carro maravilhoso. Amor, calma, deixa eu te explicar. Esse aqui é minha... Ai, meu amor, eu sei que você está muito ansioso e quer falar tudo. Mas pode ficar tranquilo, porque eu amei esse presente, tá bom? Mas agora o que eu quero mesmo é entrar nesse carro lindo. Não, calma, deixa eu me apresentar. Eu sou a... Cala a boca. Eu sei muito bem quem é você. Você não passa de uma empregadinha inútil, imunda, que não sei o que você está fazendo aqui. Só atrapalhando a minha surpresa, né? Mas entenda uma coisa. Enquanto eu estiver nesse local, eu não quero saber de você aqui. Porque eu não dou certo com esse tipo de pessoa igual a você. Tá me ouvindo? Pois então, agora caça jeito de você sumir daqui. E quando eu sair, você pode voltar a fazer o seu trabalho. Vai, amor. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que dar uma ordem pra essa mulher, essa empregadinha inútil, sair daqui. E enquanto você dá a sua ordem, meu amor, eu vou olhar o meu presente, porque eu já estressei demais. Nossa, esse carro é muito lindo. Eu nunca imaginei que eu teria um carro do ano novinho só pra mim. É, filho. Ainda bem que você fez esse teste com essa menina, viu? Porque ela demonstrou ser muito interesseira. Ela só quer o seu dinheiro. Você viu a forma que ela me tratou. Ela me humilhou. Ela faz acepção de pessoas, ó. E ela não passou o meu teste. É, mãe. Você viu aí, né? Ela não deixou nem te apresentar. Fala que você é minha mãe. Pois é, filho. E agora o que você vai fazer? Que decisão você vai tomar agora que você sabe do caráter dela, que você conhece ela? O que eu vou fazer, mãe? Eu vou continuar com o meu plano. Eu vou ver até onde se vai. Então tá bom, filho. Nossa, eu acertei mesmo, hein? Escolher o Alisson como meu namorado. Olha só o que ele me deu de presente. Ele é muito rico mesmo. Agora sim eu vou ter a vida que eu sempre sonhei. Elane, a gente precisa conversar. E aí, meu amor? Já deu um jeito naquela empregadinha inútil? Já sim, Elane. Já conversei. Hum, agora sim, meu amor. Agora você está me entendendo. E se eu te contar, Elane, que aquela mulher que eu estava tentando te apresentar é minha mãe? O quê? Não me diga que sua mãe não passa de uma faxineira. Eu não estou acreditando nisso, não. Ela trabalha com isso? Sim, ela trabalha com isso. Mas eu creio que não tem problema, né? Já que você está comigo é pelo amor. Eu não estou acreditando nisso, não. Então quer dizer que vocês não passam de dois pobres? Pessoas horríveis? Olha, Alisson, me escuta aqui. Você sabia que nessa vida as pessoas não estão com a outra por causa de amor, não? Estão por causa de dinheiro. E sim, eu estava com você por causa de dinheiro. Mas estou vendo que você não passa de um pobre que não tem nada, que não vai ter nada para me oferecer. Mas sabe o que eu queria fazer? Era te apresentar a minha mãe. Olha, Alisson, eu me arrependo de ter te conhecido e ter conhecido a sua mãe. Olha só para mim. Você acha mesmo que eu vou ficar com um homem pobre igual você? Elane, eu sinto muito te informar, mas eu estava fazendo um teste. Infelizmente você não passou. Teste? Mas que teste que você está falando? Quer saber de uma coisa? Antes de eu me casar com você, eu queria fazer um teste. Um teste para saber se você é interesseira. E pelo visto, você é. E a minha mãe, a minha mãe não é nenhuma faxineira não. Ela é dona de uma grande empresa junto comigo. E esse carro aí era um presente que eu ia dar para você de noivado. Mas já que você mostrou quem você é de verdade, acabou o nosso relacionamento aqui. Eu não quero mais saber de você. Some daqui. Ah, esse era meu presente de noivado? Amor, e a sua mãe? Eu amei aquela mulher, a minha sogra. Ai, amor, releva, sabe? É porque aquela hora eu estava um pouco estressada, sabe? Eu estou naqueles dias bem estressantes. Mas releva, né, amor? Você ainda não entendeu, né? Sai daqui. Nosso relacionamento acabou. Mas amor, como que eu vou embora? Eu nem sei onde eu estou. E eu também acho que estou sem dinheiro. Será que teria como você me emprestar um dinheirinho da condução? Ah, você ainda não entendeu, né? Você não vai levar mais nenhum centavo meu. Some daqui. Você vai embora de a pé para você aprender sua interesseira. Não, amor. Por favor, me desculpa. Calma, meu filho. Tem coisas na vida da gente que é um livramento. Fica triste não, viu? Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 É Karena relação. Obrigado.